Uma operação conjunta entre as equipes da Polícia Militar de Nova Prata do Iguaçu e Salto do Lontre resultou na apreensão de 140 quilos de maconha, na abordagem feita a um veículo Ford Ka. O motorista, no primeiro momento, não atendeu a ordem de parada policial, então iniciou-se o acompanhamento tático do veículo. Na rodovia sentido a Santa Isabel do Oeste, o condutor do Ford Ka perdeu o controle e rodou na pista. O condutor e uma passageira foram presos em flagrante por tráfico de drogas e entregues na 19ª SDP, em Francisco Deltrão, onde permanecem presos à disposição da Justiça.